Oi, Beto, tudo bom? Oi, Alice, tudo bem? Posso entrar? Claro, entra aí. Dá licença. Você não tava com o Bruno? Tava, mas ele tá fazendo a mudança. E aí, Beto, o que que te traz aqui, rapaz? Saudade dos ares, poruca. Como assim? Bom, vocês não devem estar sabendo, mas eu sou paraquedista, né? E quando o Bruno me falou que vocês iam fazer uma matéria sobre isso, eu fiquei doido pra saltar também. E você disse isso pra ele? Disse. A gente tá pensando em saltar junto. Ué, mas o Bruno não vai saltar com o treinador do grupo? É, mas eu conheço bastante o maluco do Adriano. Acho que ele não vai se importar nem um pouco, viu? E aí, cara, foi o Bruno que te pediu pra dar essa porcinha, não foi, não? Não, ele só topou porque eu insisti muito. Mas, de qualquer maneira, eu tava precisando da aprovação de vocês dois. Por mim, tudo bem. Por mim, também. Beleza, valeu, gente? Olá, Alice. Tudo bom? Tudo bem, Dulce. Mesa pra dois? É. Bom, eu queria te apresentar o Adriano Valente. Ele é tricampeão sul-americano de paraquedismo. Ah, prazer. Muito prazer. Uma honra te receber aqui no Radical. Menino valente esse, né? Corajoso. Admiro muito seu trabalho, mas olha, eu confesso que fiquei aliviada quando eu soube da decisão do Bruno de não saltar. Não, ele vai saltar. Ele vai? Vai. Droga! O que foi que houve? A Alice apareceu com um rapaz aí pra jantar. Mas essa é uma notícia maravilhosa. Será que é namorada dela? Parece que sim, né? E por que você tá com a sua cara? Porque uma notícia boa vem sempre acompanhada de uma notícia ruim, né? Ela me disse que o Bruno vai mesmo saltar de paraquedas. Lúcia, será que isso é verdade? Por que você não aproveita e pergunta isso pra ele? Mãe, tá morrendo de fome. O que tem de bom aí? É verdade que você vai saltar de paraquedas? Eu não conheço esse prato, dona Dulce. Ah, eu tô falando sério, Bruno. Não seja irônico. Quem te contou isso? A Alice. Ela tá aí? Tá lá com o namorado. Namorado? Por acaso, já te falei qual foi a emoção do meu primeiro salto de paraquedas. Foi com 15 anos. 14. É que eu não sei, na verdade, eu acho que eu já nasci com adrenalina no sangue e eu nem me lembro mais direito. Quer comer alguma coisa? Uma pizza? Um filé. Não gosto. Essa parada... Uma... Eu sabia que esse negócio de mulher ideal não ia dar certo, Isadora. Pra falar a verdade, eu acho que eu nem gosto mais daquele idiota do Escova. Só pelo idiota eu já vi que você ainda gosta. Ah, não sei não, Poruca. Eu resolvi ficar com carinho só pra impressionar ele, sabe? Sei lá, de repente eu acho que eu tô ficando afim dele de verdade. Pô, que bom isso. Vai fundo. É, vamos ver. Mas e você, Poruca? Você não tá com uma cara nada boa. O que que foi? É. Eu também tenho meus desencontros, Isadora. É, eu sei. Você gosta de uma menina que nem olha pra você, né? Olhar ela olha. Mas não passa disso. E aí, Picole? Fala, Bruno. Tô terminando o TVC, dando um lustre no caramba. Ô, Picole, eu tô precisando que você me faça um favor. Fala, qual é a parada? O negócio é o seguinte. Lá dentro do Radical, tá jantando o maior paraquedista do mundo. Caramba, será que ele me dá um autógrafo? Claro que dá. É isso que eu quero combinar contigo, ó. Presta atenção. Quero que você faça o seguinte. Você chega lá. Sim, pra cá. Sabe o que é mais engraçado nessa história? É que eu tô super acostumado a voar, mas eu acho que eu nunca me senti nas nuvens assim, sabia? Ai, mas deve ser ouvindo. Com certeza. Não, 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 com certeza não, viu. É, é a sua presença que tá me descendo assim, sabia? É ele! É ele! É ele! Ai, você não é o famoso Adriano Valente? Sou, sou eu, sou eu sim, mas por quê? Pô, a gente se amarra nesse lance de pular de paraquedas. Deve ser maneiro, né não? Legal, sim, mas eu tô ocupado agora. Depois a gente conversa, tá bom? Dá um tempinho lá fora, depois a gente conversa, tá? Você podia dar um pouquinho pra gente? Ai, meu Deus do céu, olha só o fisco, cara. Meu nome é Picolé, pode botar assim. O Picolé? Grande Picolé é do Adriano Valente. Picolé, olha só, o Picolé eu tô sem caneta, cara, tá? Eu tô sem caneta, não dá pra dar autógrafo agora, tá bom? Caneta, caneta, caneta. Caneta, caneta. Cara, dá um tempo, você não tá vendo que eu tô jantando, poxa? Tem comida especial? Tá, tem. Conta aí o que você come. Você come o quê, cara? Aí, vira uma sopa, joga água dentro do negócio, você também ama. Que chato, viu?